Olá, boa tarde! Boa tarde, senhora legisladora, boa tarde. Boa tarde a todos. Nesse evento, nessas festividades de hoje, como é que a senhora vê? Como é que a senhora se sente completando 50 anos? Ah, meu filho, eu nem sei o que dizer, né? É algo inexplicável. O tempo passa tão rápido, não é mesmo? Parece que foi ontem que salvamos este país. Que demos o rumo certo para esta nação em desenvolvimento. Olha, como é que a senhora se sente hoje? É 50 anos depois. Ai, cansada. Ai, muito cansada. Mas, sabe, hoje eu tenho sentimentos confusos, contraditórios, nebulosos, caóticos e deveras desordenados. Fizemos tanto por este país. Demos nosso suor e nosso sangue. E não fomos reconhecidos, não. Tantos contatos na Suíça, mas ninguém fala comigo. Nem ao coronel Viratã. A senhora ditadura. A senhora ditadura. Acalme de sair uma pesquisa que diz que muitas pessoas querem a volta da ditadura. Ou melhor, da senhora. Que naqueles tempos as coisas eram melhores. Isso é verdade? Ah, essas são pessoas de valor. Eu não tinha que ficar pensando muito. Olha, eu odeio gente indecisa que pensa muito. Mas a sua existência foi um período dos mais negros e sangrentos da nossa história. Como a senhora explica isso? Nós nunca nos referimos ao meu legado como ditadura militar. Veja bem. Eu não concordo com essa expressão. Acho uma grande injustiça com o período de coragem moral e perpetuação dos bons costumes e da razão.